Vai pegar mais salgadinho. Mais salgadinho? Tá chique, tá notado. Mas você já comeu? Eu já, comeu um pouco. Acabou com tudo? Olha aqui, acabou. Rapaz do céu. É. Você tá comendo um atrás do outro. Tem demais ali. Tem? É. Só que eu tô vendo, ó. Eu tô vendo você só comer salgadinho. E aqui, ó. Fica com a boca salgada. Não molha a boca. Tem que... Então eu vou trazer a água pra você agora. Não, não. Vem beber água. Não, agora eu não bebo água. Por quê? Daqui a pouco. Daqui a pouco? É. Beber água agora, não bebo, não. Ah, rapaz. Bom, então não vai. Aqui, ó. Tá cheio. Aqui, ó. Ixi, tem um monte aqui, vó. Olha lá, ó. Tem um monte. Tá bom, pai? Não, tá lá, ó. Ixi, ó. Aqui, ó. Comer, rapaz. Aqui é salgadinho e cerveja. Seus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo. Um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe.